Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala iral pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. E eu vim trazer pra vocês aqui a linda coleção da Six Closet, tá, gente? Já é um parceiro aqui do canal, já faz um bom tempo. Envia pra todo o Brasil, tá bom, minha gente? Através de correios, cursões, transportadora, a partir de apenas 10 peças, tá, gente? Então, tá bem legal aqui a coleção deles, sem contato. Tem tanta variedade de modelos, como também tem variedade aqui no tecido. Eles trabalham com viscolinho, trabalham também com viscose e também com duna, tá? A maioria dos modelos que eu tô vendo aqui é no viscolinho, tá bom, minha gente? Então, a maioria aqui é viscolinho e vou mostrar agora pra vocês. Antes, deixa eu mostrar o contato, tá bom? Que é esse daqui pra vocês solicitar catálogo e também fazer o pedido, tá certo, gente? Ó, DDD 81-999-36-7555. Fica no setor vermelho na rua N, Box, aqui tem 83, tá? Esse é o Instagram também pra vocês aproveitar e seguir eles lá também, gente. Gente, as blusas deles são do P até o GG, tá bom? E o melhor de tudo, viu, pessoal, é o valor deles. Além de ser do P até o GG, qualquer tamanho fica no valor de apenas 15 reais, né, legal, gente? 15 reais. Essas blusas que eu tô mostrando agora pra vocês são todas no tecido viscolinho, gente, ó. É muito linda. Tanto os modelos, né, minha gente, quanto o tecido, é maravilhoso. Olha, deixa eu mostrar pra vocês o acabamento da peça, tá, pessoal? Olha, pessoal, pra vocês verem. Esse modelo aqui mesmo é novo, com certeza eu não tinha visto dele ainda. Olha esse outro modelinho, minha gente, com diferencial aqui, ó, tem amarração na parte da cintura, tá? Tem esse outro modelo, olha, o acabamento da peça, tá vendo, gente? Muito bem que tiradinha, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Tem esse outro modelinho também com manguinha 3, 4, com amarração na manga. Ó, deixa eu mostrar assim pra vocês, ó, gente. Modelinho ombro a ombro também. Vou mostrar o acabamento das blusas aqui pra vocês também verem. Tem esse outro modelinho também que já é de alcinha, ó, com detalhe com cruzamento aqui na parte da frente. Aí esse daqui, pessoal, já é a manguinha mais compridinha, tá? Dá pra usar manguinhas compridas, com amarração também, ó. Aí aqui tem outros modelos. Olha, gente, que lindo esse modelo aqui. É um modelinho de cropped, modelinho mais curtinho, tá? Os shorts, pessoal, eles também vendem, ó. Olha que legal. 10 reais apenas no tecido no Duna, tá? Eu esqueci de mostrar também pra vocês, ó. Então tem peças aqui a partir de 10 reais apenas, gente. É muito legal, tá? Dá pra vocês aí começar já a investir. Aí tem mais modelinhos aqui. Muito lindo também. Olha que lindo esse modelinho. Com cruzamento aqui na parte da gola, né? Do pescoço. Fica também um modelinho mais caidinho, né? Fica bem bonito. E com esse babado aqui. Vê que lindo esse modelo, pessoal. Todos os que eu tô mostrando pra vocês. Qualquer modelinho é apenas 15 reais, tá? Olha esse outro modelo também. Que lindo. Todos no viscolinho, gente. É isso que é incrível. Olha só. Tecido maravilhoso. O acabamento da peça também perfeito. Então vale muito a pena vocês conferir, viu, gente? É um achadinho. Então blusas do P até o GG por apenas 15 reais. Aí aqui em cima tem muito mais modelinhos, ó. Que eu vou mostrando assim pra vocês verem, ó. Tem modelinho que tem regulagem na alça, tá, gente? Olha, modelinho assim no Duna também. Tem algum modelinho ainda que eles trabalham também. Mas a maioria é no viscolinho, tá? Olha que lindo esse daqui. Tem modelinho também de mangas comprida. Deixa eu mostrar esses outros modelos, pessoal. Pra vocês aqui, ó. Olha aquele modelinho que é o modelinho mais evangélico, mais moda secretária, né? Esse aí mesmo tá um manequim plus size, viu, gente? Olha, esse aqui deve ser um GG. Aí tem mais modelinhos aqui também com amarração. Olha lá em cima. Alguns modelinhos de cropped. Eu vou abrir um pouco a tela pra vocês verem, tá? Deixa eu focar assim, pessoal. Olha. Quantos modelinhos que eles têm aí pra vocês, gente? É muita variedade, tá? Tudo isso vocês vão poder acompanhar lá no catálogo da Six Close, tá, gente? Eles são de confiança. Pode comprar com eles sem medo. São parceria aqui do canal, tá, gente? Então pode comprar com eles. Enviam pra todo o Brasil. E o melhor de tudo, gente, é partir de 10 peças. É muito legal, tá? Você fazendo um pedido mínimo aí, então, de 100 reais. Porque aqui tem peça a partir de 10 reais. É muito legal, tá bom, pessoal? Então deixa eu mostrar novamente o contato deles aqui pra vocês, tá certo? Ó. Eles ficam aqui, viu, minha gente? No setor vermelho, na Rua N. Box 81, 83. Pra você que vem aqui pessoalmente comprar no Box. E, gente, quando você for fazer o pedido, não esquece de dizer que vieram através do canal o seu fornecedor aqui com o Iral, tá? Isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, tá bom, pessoal? Então isso ajuda muito. Não esquece de falar quando for fazer o pedido. Então, pessoal, façam o pedido. Eu tenho certeza que vocês vão amar. A coleção dele tá linda. Toda no viscolinho aqui. Tá incrível, né? É hora de vocês aproveitar e ganhar o dinheiro, viu, minha gente? Porque isso aí dá pra você ganhar uma boa renda em cima. Ó, muita variedade de cores que eles têm também. Pessoal, falem com ele. Vou deixar o número na descrição do vídeo. Juntamente também com o link do Instagram e também do WhatsApp, tá? Ó, e muita variedade de shorts, viu, minha gente? Tem esse outro modelinho também, ó. E tem esse daqui também no Duna, tá? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você gostou. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Pra estar sempre acompanhando aqui as novidades. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.